Programa Educando, oferecimento Colégio Futuro, Max Higienização, Maurício Simões e Escola Menino Jesus. Colégio Futuro, Max Higienização, Maurício Simões e Escola Menino Jesus. Olá, esse é nosso Educando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje com o tema Apobetização para Adultos, Projetos Sociais. É uma honra receber cada um de vocês aqui. Estamos aqui com um convidado muito especial, o Edson. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre um projeto que ele implantou, sobre como foi o trajeto dele na área da educação até chegar onde ele está hoje. Ele é teólogo, professor de filosofia e sociologia. Então, vamos começar desse jeito. A importância da educação na vida de uma pessoa reflete nos mais diferentes âmbitos, em sua capacidade de se relacionar, interpretar informações e dar com suas próprias emoções, tomar decisões com senso críticos e até mesmo obter satisfação pessoal e social. Edson, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Educando. Nos conta um pouquinho sobre o seu trajeto, sobre a tua história. Obrigada. Obrigada.